E aí pessoal, quero falar com vocês, pra você ver a diferença E falar pra vocês, gente, que não tem ninguém anormal É, ah, porque o fulano é bom, o ciclano não é Gente, todo mundo é igual, eu não sou melhor do que vocês em nada Esse vídeo eu acho que é muito importante Se eu estiver ajudando aqui uma pessoa, eu estou satisfeito, gente De verdade, satisfeito Eu rodei ontem, eu fiz em 10 horas na terça-feira, 10 horas e 15 Eu fiz, se eu não me engano, acho que foi 500 reais, 15, 20 reais Hoje, eu fiz quase 14 horas pra fazer 560 e poucos reais Vou deixar aí em cima, ó, o horário, tudo direitinho Não é sobre valores que eu estou falando não, gente É sobre permanecer na rua, é isso que eu quero que você entenda É, a dificuldade que eu vejo muita gente É quando tá ruim, difícil, ruim não, a gente pode falar ruim Um dia mais difícil, porque se a gente tá trabalhando, tá com o nosso carro, tá com saúde Não é ruim, é mais difícil Permanecer na rua Isso eu vejo que muita gente não faz Do mesmo jeito que muita gente quando tá um dia muito bom Aquele dia bom que você, sei lá, faz o seu dinheiro E não importa aqui, ó, eu tô falando aqui, a minha meta é 500 reais, mas se a sua for 300, 400 Serve pra todo mundo em qualquer cidade É, fazer muito rápido, sei lá, vamos dizer, bom, se eu fizesse em 6 horas 500 reais e ir pra casa Muita gente quando faz a sua meta rápido começa a dar preguiça Ai, vou pra casa, porque eu já fiz e também não insiste Então existe as duas formas O primeiro que faz é aquele dinheiro rápido e vai embora Não insiste, não permanece E quando tá difícil, ele também não fica Ah, tá muito difícil, chuta o balde e vai pra casa Então é isso que eu me considero E muitas pessoas que fazem valor alto Preste atenção neles Eles permanecem Eles ficam, eles têm disciplina, eles vão ficar Eu falo pra vocês muito E às vezes sou criticado que eu não trabalho por hora E realmente não trabalho por hora Se eu faço em 10 horas, show Se eu faço em 14, beleza Se eu faço em 8, ok Eu trabalho por meta, gente Claro que a maioria das vezes Principalmente o final de semana Durante a semana eu não quero Eu não estico muito Durante a semana eu tenho o meu costumeiro De fazer meus 500 ali E vou pra casa Mas o fim de semana Que é um dos melhores dias pra se trabalhar Como motorista de aplicativo Eu vou e forço Se eu fizer meus 500 em 8 horas Em 10 horas Eu vou forçar, sei lá 12, 14 Como eu mostro pra vocês em todos os vídeos Eu nem preciso mais provar nada pra ninguém Pra vocês, não é isso Eu só quero que isso Entre na cabeça das pessoas Que eu não sou melhor do que ninguém Não tem ninguém melhor do que vocês Às vezes Você tem que brigar com você Resumindo Brigue com você mesmo Então é naquela hora de você pensar Em desistir E falar Pô, meu irmão, vou permanecer Vou permanecer Vai ser mais doloroso fazer? Vai ser mais doloroso Tô falando que é fácil Vai ser mais doloroso Mas você vai conseguir fazer É aí que entra a diferença Que fica diferente uma pessoa da outra O que vai embora e fala Pô, não tô conseguindo fazer valores E tal, não sei o que E o que permanece Cara, eu duvido Que o que permanece O motorista que permanece Ele consegue fazer o valor dele Quando eu falo Consegue fazer a meta dele Quando eu falo a questão da hora Só voltando um pouco Porque assim, cara Se você trabalha Eu trabalho só 10 horas por dia Beleza No meu caso aqui Às vezes em 10 horas eu faço 500 E às vezes em 10 horas Como hoje eu tava Se não me engano Com 360 Por exemplo Tô dando um exemplo real E aí se eu trabalho isso por hora Eu ia embora com 360 Mas eu fico mais claro Que é pra quem pode ficar E eu também não tô falando aqui Que você tem que ficar 14, 15, 16, 18 Pelo amor de Deus Isso já tá chato Você precisa nem trabalhar Eu tô explicando Pra quem quer ter um resultado constante É isso que eu tô tentando falar Então Se você permanecer Você vai conseguir fazer E aí entra na meta E eu trabalho por meta Então eu vou fazer minha meta, cara Se eu faço em 8, 10, 15, 12, 11 Eu vou fazer minha meta É assim É por isso que eu gosto De trabalhar por meta Porque eu sei Quanto eu tenho que fazer aqui Bruto Pra eu levar o líquido pra casa Isso é minha opinião Tá bom, gente? A hora, na minha opinião É somente pra poder ter parâmetros Só Mas independente Se eu faço em 10, 12, 14 Eu vou fazer minha meta Bota isso na cabeça de vocês Mesma coisa o KM Tem dia que você vai fazer um KM muito baixo Às vezes 200, sei lá Pra fazer 500 Às vezes 160 Pra fazer 500 Estou falando na parte do Black Do X já é um pouco mais Às vezes você vai fazer 250 Pra fazer o mesmo 500 270 pra fazer o mesmo 500 E tá tudo certo Entendeu? Às vezes qual vai ser a diferença? Que você vai Se rodou mais Dependendo Você vai gastar um pouco mais de combustível Mas muitas das vezes não Porque se você roda em tiros longos O carro se torna mais econômico Do que você ficar naquele ano e para Então no final dá no mesmo Gente É um vídeo Às vezes Esse vídeo que eu tô falando pra vocês Às vezes ele é mais importante Do que eu vim aqui Mostrar 800 Mil reais pra vocês Pega isso que eu tô falando Gente De verdade Quem tá com dificuldade Permaneça ali A sua carga horária Permaneça na rua Não vai embora O que eu tô tentando passar pra vocês Que essa é a diferença Daquele motorista Que tem regularidade nos ganhos Porque ele fica Ele permanece Mesmo no momento ruim Tá bom? E o momento fácil Que é esse valor Que se faz muito rápido Também é difícil permanecer Eu tenho colegas Que não permanecem Fez 400 Alô Renan Fez 400 Começa a dar dor de cabeça Dor de barriga Quer ir embora Ele não consegue ficar E até Vou te dar um exemplo aqui real No dia Dia 1º Dia 1º do ano Que foi aquele dia Que eu falo Na minha opinião Melhor dia do ano Dia 1º de janeiro Foi até onde eu fiz Um valor Quase 1500 reais Que eu fiz O que que aconteceu Tem um colega aqui O Renatinho Que ele nunca tinha feito mil reais Também é outro Que vira e mexe E dá vontade de ir embora Ele nunca consegue Nem zerar o aplicativo Pô, como tu consegue Zerar o aplicativo Ele não consegue Eu, cara Insiste, Renatinho Insiste Tu vai fazer mil reais hoje Ele queria ir embora Com 600 700 800 Falei, cara Dá pra fazer Dá pra fazer De tanto insistir Ele fez mil reais Então Foi lógico Foi um dia 1º do ano Tô dando só um exemplo Pra vocês Tá bom, gente? Às vezes O que falta na gente É a briga nossa É com a gente mesmo Então não pense Que eu sou melhor que você Que o fulano da cidade tal É melhor Ninguém é melhor que ninguém É todo mundo igual A diferença É que um consegue Permanecer Na batida E o outro Joga a toalha Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez Se esse vídeo aqui Atingir uma pessoa Que mude a cabeça Dessa pessoa Eu vou estar muito feliz Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se não é inscrito Também já se inscreve No canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Valeu! Tchau! 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 O que é isso?